Em qualquer modalidade de esporte, geralmente existe a figura do treinador e dos atletas, que estão inseridos em um contexto e devem jogar conforme as regras de um jogo, concorda? Um bom treinador, inclusive, deve ter a habilidade de transmitir com perfeição as táticas e conhecimentos necessários para que o time atinja o objetivo, como se os jogadores fossem extensões de suas teorias em busca do sucesso em comum. Já os jogadores têm muito mais chances de se destacarem e de levar o time à vitória se compreenderem o modelo, a filosofia de jogo passada. Tudo isso dentro dos limites das regras. Esses são conceitos do esporte, mas que podem ser perfeitamente aplicados ao sistema de franquias, envolvendo treinadores, digo, franqueadores, franqueados e as regras da lei de franquia empresarial. Então, alô, amigos da Rede CHC! Vai começar a partida e você já pode se inscrever no nosso canal, deixar o like para assistir a mais um clássico do direito. Este é mais um vídeo da nossa série de conteúdos sobre franquias. E hoje vamos falar sobre 10 novidades da nova lei de franquias que franqueadores e franqueados precisam conhecer. Afinal, é fundamental saber usar as regras do jogo ao seu favor. É fato que ganhar um jogo pode ser muito mais fácil quando se conhece as regras, não é verdade? É. Na mesma forma, é muito mais fácil que a sua franquia tenha sucesso se você, empreendedor, tiver um conhecimento minimamente razoável sobre a lei de franquias que irá reger o seu negócio. É verdade. Isso significa dizer que é essa lei que vai determinar o que pode e o que não pode ser feito, além de, é claro, ditar os pormenores que envolvem a abertura e o funcionamento de uma franquia, por exemplo. Essas informações também são essenciais para que você, franqueador, tenha noção a respeito dos seus direitos e obrigações. A nova lei de 2019, em relação à antiga que regulamentava as franquias de 1994, traz bem mais segurança jurídica para as operações de franchising, além de, evidentemente, trazer clareza com relação a pontos que antes eram omissos. A primeira novidade da nova lei de franquias diz respeito à circular de oferta de franquia, ou COF, para os íntimos. Como até já começamos a explicar no primeiro vídeo desta série, que se você ainda não viu, deve clicar aqui e deixar para assistir na sequência, a COF é um documento que apresenta todas as condições gerais do negócio, especialmente no que diz respeito aos aspectos legais, aos deveres, às responsabilidades e obrigações das partes. Com a nova lei de franquias, ocorreram algumas mudanças no que deve constar nesse documento, a fim de trazer uma transparência cada vez maior entre franqueador e franqueado. Então, a novidade 1 está nas regras de concorrência. O franqueador deve especificar as principais regras de concorrência da rede, estipulando a área de atuação, se há exclusividade e tudo mais nesse aspecto. A segunda novidade diz respeito aos valores de investimento. O documento deve conter a estimativa de todos os valores de investimento com os quais o franqueado terá que arcar. Isso inclui o valor da taxa de franquia, entre outras taxas que, inclusive, já mencionamos no primeiro vídeo. A terceira novidade está relacionada ao estabelecimento de cotas. O franqueador deve informar ao franqueado se há cotas mínimas de compra e em quais situações o investidor poderá recusar a cota. Novidade 4. Treinamento. As especificações de treinamentos passam a ser obrigatórias, necessitando informar duração, conteúdo e custos. E aqui a gente consegue entender a importância da COF, né? Só em relação a ela já foram quatro novidades. A próxima das novidades, apesar de não ser relacionada à COF, também é muito importante, porque está reduzindo consideravelmente o volume de ações judiciais na justiça do trabalho. A nova lei de franquias esclarece de forma clara e objetiva o tipo de relação entre as partes, determinando a inexistência, a não existência de vínculo empregatício entre a franqueadora e os franqueados, nem entre a franqueadora e os funcionários dos franqueados. Por considerar franqueador e franqueados empresários, estipula-se que não haja nenhuma obrigação trabalhista a ser realizada por parte do franqueador. Porém, ainda é possível reconhecer o vínculo trabalhista nos contratos de franquia, caso uma contratação fuja desse caráter e se configure como uma relação de emprego, uma espécie de tentar mascarar o trabalho prestado diretamente por uma pessoa física, por exemplo. A sexta novidade da lei também traz outra grande segurança para o sistema de franquias, ao afastar expressamente a caracterização da relação de consumo no contrato de franquias, que já era um entendimento do Superior Tribunal de Justiça que foi incorporado pelo legislador. Portanto, em regra, nem o Código de Defesa do Consumidor, nem as regras trabalhistas valem para as relações de franquias. Beleza? Pelas novidades citadas até aqui, deu pra perceber que, de fato, a nova lei de franquias se preocupou em oferecer mais segurança jurídica aos franqueadores e aos franqueados nas relações de franquia, não é? E não para por aí. As próximas quatro novidades dizem respeito às alterações propriamente ditas no contrato de franquias. Lembre-se, para que um contrato de franquia seja celebrado adequadamente, deverá ter sido apresentado pelo franqueador e aceito pelo franqueado uma circular de oferta de franquia, que cumpra todos os requisitos previstos em lei. Beleza? Beleza. Especificamente quanto ao contrato de franquia, além de uma linguagem clara, a lei obriga que o documento seja escrito em português. Ou, caso originalmente seja escrito em outro idioma, que tenha tradução certificada para a língua portuguesa custeada pelo franqueador. Em outras palavras, nesse jogo, nada de enrolation, ok? Nem to the left, nem to the right. Ok, Papai Joel? Eu tá de brinqueixo aí, Timi, cara? Também foi introduzida na lei a possibilidade de estabelecer em contrato o foro em país estrangeiro. Sabe aquelas finais de campeonato que envolvem um time de um país A e um time de um país B, mas o jogo decisivo é em um país C? Pois é. Da mesma forma, a parte franqueadora e a parte franqueada podem decidir que, havendo algum problema na franquia, tudo será resolvido em um jogo internacional. Mas, desde que o contrato de franquias seja internacional. Nesse tipo de situação, é recomendado que os contratantes tenham um representante legal no país onde está localizado o foro do contrato. Nona novidade. Está expressamente prevista a possibilidade de as partes escolherem a arbitragem como forma de solução de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia. Pois é. Na prática, a arbitragem já era escolhida como meio de solução de conflitos por muitos contratos de franquia. Acontece que essa escolha era, muitas vezes, alvo de questionamentos judiciais por parte dos franqueados, que buscavam invalidar essa cláusula com os argumentos de vulnerabilidade do franqueado e do negócio envolver um contrato de adesão sem chances de negociação quanto ao foro. Agora, com a previsão de que a arbitragem é um dos meios de solução de conflitos, não tem mais papo, não é? É uma possibilidade. Por fim, vamos à última novidade do vídeo de hoje. A possibilidade de sublocação. A nova lei de franquias resolve uma discussão antiga ao estabelecer as regras específicas para a franquia no que diz respeito à sublocação do ponto comercial. Entretanto, também são impostos alguns limites. Não deve existir onerosidade excessiva e deve ser preservado o equilíbrio econômico baseado no contrato, já que o imóvel será sublocado para a exploração da franquia, não é? E de acordo com a nova lei, qualquer uma das partes terá legitimidade para propor a ação renovatória do contrato de locação do imóvel, sendo que o valor do aluguel ao franqueado só poderá ser superior ao valor pago pelo franqueador ao proprietário do imóvel se isso estiver expresso na COF e também se isso não configurar uma onerosidade excessiva. Agora, atenção! Porque é importante você ter o conhecimento das novidades dessa lei, porque eventual descumprimento das novas regras, inclusive quanto ao prazo ou à inadequação do conteúdo da COF, poderá ensejar a anulação do contrato. E ilegalidades podem implicar em outras penalidades, como a devolução de quantias e, em alguns casos, a aplicação de sanções a nível penal, tá? Para evitar problemas, é essencial buscar um suporte de profissionais que conheçam a legislação e estejam atualizados com relação a todas as mudanças realizadas no texto. Infelizmente, o nosso vídeo está chegando ao fim. Mas eu espero que todas as suas dúvidas sobre as novidades da lei de franquia tenham sido respondidas. Mas se não, não tem problema. Deixe um comentário e acompanhe os próximos vídeos que, com certeza, nós iremos trazer muitos assuntos legais sobre esse tema. Ah, estamos sempre compartilhando conteúdo exclusivo no nosso canal do Telegram, no nosso blog e no nosso podcast. E pelo nosso perfil do Instagram, você também ficará por dentro dos assuntos mais relevantes abordados pelo escritório. Todos os links estão aqui na descrição. Beleza? Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Aplausos